Na noite de ontem, um veículo Tucson foi consumido pelo fogo na Rua Celeste, no bairro Vitória Regia. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 11h30 da noite e quando chegou ao local, o fogo estava controlado, porém, já havia consumido o veículo. Chegando no local, a gente já se deparou com os populares e até o proprietário já fazendo o primeiro combate ao incêndio, utilizando mangueira aqui das proximidades, eles já haviam combatido as primeiras chamas e o Corpo de Bombeiros ficou responsável por fazer o rescaldo e o corte da bateria que ainda estava emitindo bastante fumaça. A gente fez o rescaldo, controlou a situação aqui e agora fica as orientações para o proprietário. Felizmente o veículo tem seguro e o proprietário, nesse momento, está fazendo o acionamento do seguro. O proprietário do veículo, que não quis se identificar, informou que percebeu o fogo e retirou o carro da garagem de sua casa. A causa do incêndio ainda é desconhecida. Este é o segundo caso de carro destruído pelo fogo em Sorriso nesta semana. Na última quarta-feira, um veículo Fiat Uno também foi consumido pelo fogo quando a motorista seguia pela Avenida dos Imigrantes. Ninguém se feriu.